Do quadro DNA, hora da verdade de hoje, você vai conhecer a história da pequena Antonella, uma bebezinha de apenas um mês. O suposto pai da criança quer confirmar a paternidade e a tia dele conversou com a repórter Nathalia Mendonça. Vamos ver. A bebezinha que só tem um mês de vida vive com a mãe de 20 anos e o suposto pai que tem 19. A tia dele, Maria Helena, foi quem teve a ideia de fazer o exame de DNA. Os dois tiveram um relacionamento rápido e em seguida terminaram. Não foi um namoro fixo, ficaram umas duas, três vezes, encontram-se de família, amigos, reunião assim, e esse cara, aí se afastaram, passaram uns três meses sem se ver, aí depois voltaram a se reencontrar novamente. Mas aí nesse tempo, sem se ver, ela teve um outro relacionamento, como é que ficou? Isso, ela ficou com outra pessoa, acho que uma única vez. Aí, em seguida, ficou com ele. A mãe da bebê tem dúvidas sobre quem é o pai da criança. Parece que ela ficou com uma pessoa, tipo, hoje, no outro dia ficou com ele. Muito perto. Isso, aí, entendeu? Acho que no dia 17, outro foi no dia 18 do mesmo mês. Nem a mãe, nem o suposto pai quiseram gravar a entrevista. Ele falou pra mim, tia, tô até com medo de fazer, não sei, que eu tô, vou ficar triste, se não for minha. Tá pegada. É, eu quero que seja. O laboratório Biocroma colheu o material dos três para realizar o exame de DNA. O resultado você confere agora no estúdio do Balanço Geral. Ai, ai, ai. Aqui está a Maria Helena. Tudo bem, Maria Helena? Boa tarde pra você. Boa tarde. A Maria Helena, ela é... Você é irmã do suposto pai. Eu sou irmã da mãe dele. Então você é tia do pai, do suposto pai, né? Isso. Agora, o Cairo do Laboratório Biocroma. Tudo bem, Cairo? Boa tarde pra você. Boa tarde. Maria Helena, me conta o seguinte. Quem tem dúvida se ele é ou não é pai? Os dois, na verdade. Os dois? Por quê? Tipo, porque como ela ficou com outra pessoa e num dia e no outro com ele, então ela não tem. Ah, ai, ai, ai. Então a mãe da criança, ela ficou um dia com a pessoa, com o rapaz. No outro dia ficou o seu sobrinho. Então ela pode ter engravidado tanto do dia anterior quanto do seu sobrinho. Isso. Agora, tem algum detalhe nessa criança aí que vocês falam, opa, pode ou não pode ser ou não? Ai, o pezinho dela que mais parece com o dele. A gente fala que tem um pezinho feinho. Porque o dele é. Então você acha que por esse detalhe ele pode ser o pai? É, e tipo, algumas pessoas comentam que ela parece muito com a minha menina, no caso que é prima dele, tem umas parências com ele também. Eu acho um pouquinho, não muito, mas eu acho. E ele, o que ele fala disso? Vixe, tá torcendo que seja dele. Ah, ele quer ser o pai? Quer, ele falou que fica triste, não for. Mas ele já teve contato com a criança assim? Ah, agora eles estão namorando sério agora, depois que a bebê nasceu. Peraí, peraí. Vou organizar a minha cabeça aqui. Ele teve um relacionamento com ela, um dia depois dela ter um relacionamento com outra pessoa. Isso. Aí a criança nasceu, agora eles estão namorando. Isso. Então ele quer ser o pai da criança. Eles ficaram, aí umas duas, três vezes no ano passado, bem na época de Páscoa, ali em março, abril, se afastaram. Aí nesse intervalo, quando eles reencontraram, justamente quando ela viu ele no dia, ela tinha ficado com o rapaz anterior, quando viu ele, aí tipo, gostou de ter visto, resolveu ficar. Depois se afastaram novamente, só agora após a neném nascer que eles dois resolveram ficar juntos. E aí, você aposta que ele é ou não é o pai? Eu aposto que sim. Ele? Acha que é o pai? Aí ele fica na dúvida. E a mãe da criança? Também. Ela fala que não tenho assim uma mínima ideia. Ixi, ela ficou com... Porque tipo, a diferença é tipo, né... Ela ficou dois dias seguidos com duas pessoas diferentes. É, um dia, adeus, é sete e dezoito com outra pessoa. Ô, ô, Cairo, e aí no caso desse aí, quem é que participou da reconstrução, além? Então, é um caso amigável, né? Houve a participação de todos os participantes do que a gente chama de trio, né? A gente tem a participação da mãe do filho investigante, o filho investigante e o suposto pai. Porque primeiro tem que ter a certeza de que é filho daquela mãe, né? Primeiro se comprova a maternidade. Sim. E depois a gente compara, porque a gente separa a parte do genótipo que combina com a da mãe e a outra parte tem que bater com a do pai. E a gente analisa exatamente isso. Agora, Maria Helena, me conta o seguinte. Se esse exame falar que a criança não é filha do seu sobrinho, você acha que pode atrapalhar o relacionamento deles ou não? Não, ele fala que não. Independente se eu não, ele quer estar junto com ela. Ela tem contato com o outro rapaz com quem ela ficou no dia anterior ou não? Sendo ela que depois que ficou com ele, que no outro dia foi com o meu sobrinho, ela nunca mais teve contato com ele. Então, se não fosse o seu sobrinho, é essa pessoa com quem ela teve contato? Uhum, isso. Quem registrou a criança? Até então é só no nome dela. Tá só no nome dela? Não tem nome de pai? Não. Ai, tô nervosa. Nossa, porque na verdade, Tayron, essa história, ela não é uma história comum, né, Caio? Que a pessoa quer saber se é ou não é. Teve um retorno ali, né? Teve uma volta na história. E tem uma vontade também do pai querer ser pai, que normalmente o pai tá querendo... E ela quer que seja dele também, a família inteira. Família inteira? Quer que seja. A família inteira gosta dessa criança? Tipo, como assim, parentes, eu não tenho aqui, né, só eu mesmo e esse meu sobrinho que mora comigo. Minha família tá na Bahia, então, assim, o fato da família dela, todo mundo gosta do meu sobrinho, todo mundo quer que seja dele, quer que seja de um pai, né, porque... Porque só pra você de casa que tá chegando agora entender, o seguinte, o sobrinho da Maria Helena ficou uma menina, só que no dia anterior ela tinha ficado com outro rapaz. Isso. Aí ela engravidou, ela não sabe, né, se ela engravidou do sobrinho da Maria Helena ou do outro rapaz que ela ficou no dia anterior. Aí a criança nasceu, eles se reencontraram... Nasceu no dia do aniversário dele ainda. A criança nasceu no dia do aniversário dele? Meu sobrinho, dia 1º de março. Então, assim, se ele for o pai, a menina faz o aniversário no mesmo dia? Dia 1º de março, ele fez 19 e ela nasceu no dia 1º de março. Tomara, nossa, tô... Ou seja, se for o pai... É verdade, também no dia do aniversário dele. Então a menininha nasceu no dia do aniversário do seu sobrinho. 1º de março. Acredita? Todo mundo assim. E se o resultado falar que ele não é o pai, o que vai mudar nessa história? Em relação a mim, eu já gosto da criança, independente de ser ou não, mas eu quero que seja, mais um pra família Rocha. Eu quero. Mas e aí, se o seu sobrinho não for o pai, será que ela consegue encontrar o outro pra tirar a dúvida? Aí ela diz, não quer não. É, mas aí, né, depende dela querer, né? É, acontece muitas vezes aqui, de anos depois, a criança crescer, ele querer... Quando ela crescer, é melhor fazer agora que se resolve o problema, porque depois, quando cresce, perde o contato. Vamos tirar a dúvida? Ai, bora. Será que a Maria Helena é tia? Tia você já é, né? Porque você é tia do suposto pai. Tô já. Você tá nervosa? Quer tomar uma água? Ai, eu não aceito. Então tá. Faz o seguinte, vou pedir... Vou fazer o seguinte, fica aí, fica quietinha aí, vou pegar uma água pra ela, ela vai aqui, eu vou só dar um recadinho aqui e já volto aqui. Pode ser? Tá bom. Então tá, calma, calma. Vamos retomar aqui, hein? Tá tranquila, Maria? Tomou a água? Agora tô mais tranquila. Ó, pra você que tá chegando agora, né, a Maria Helena, ela pediu a investigação pra saber se o sobrinho dela é pai de uma bebezinha de apenas um mês. O Cairo Ceciliano, do Laboratório Biocroma, está aqui com o resultado dessa história que vai tirar essa dúvida. A história, né, a dúvida surgiu porque o sobrinho da Maria Helena teve um relacionamento, ficou com a menina, só que no dia anterior ela tinha ficado com outro rapaz. A criança nasceu e hoje o sobrinho da Maria Helena está morando com a mãe da criança. Estão namorando. Estão namorando, né? Pretendem sim. Pretendem se casar. Isso. E a criança já é tratada como filha. Com certeza. Por ele. E por mim como sobrinha, nossa, tô sendo muito sejo. Tá preparada pro resultado? Preparada não tô não, mas eu sei o quê. Cairo, o que nós vamos saber agora é, o sobrinho da Maria Helena é o pai biológico da Antonella ou não? Se o sobrinho da Maria Helena não for o pai, provavelmente é o outro rapaz com quem ela ficou. É. Mas ela só ficou com os dois ou ela tem notícia? Ela fala que ela tem sido. Os dois, né? Um dia com um, um dia com o outro. Cairo, o Ceciliano, essa criança é filha do sobrinho da Maria Helena ou não? De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre a fila investigante Antonella Soares Guedes e o suposto pai Edenberg de Silva Rocha é inexistente. Ele não é o pai. Ele não pode ser considerado o pai biológico. Isso aqui, né? O Cairo vai te entregar o resultado do exame. A Antonella não é filha biológica do seu sobrinho, né? Pode ser uma filha afetiva, né, Cairo? Que às vezes o pai afetivo cuida muito mais, dá mais assistência do que o pai biológico, né? E se, né, caso a moça quiser localizar o outro rapaz com que ela ficou e se quiser fazer o exame. Agora, a dica nossa, a experiência nossa aqui, Cairo, é o seguinte, independente da mãe ou do pai querer ou não saber a verdade, pra criança eu acho que é. Porque se não, lá na frente, essa menina vai olhar pra trás, vai andar, andar atrás desse suposto pai e talvez não vai achar como muitas histórias aqui, tá? Você quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo. Quer mandar algum recado pro seu sobrinho, né, ou pra mãe da criança? Quer mandar algum recado pra alguém? Ah, pra ele é tipo, pra mim tá sendo difícil porque ele queria muito, ele falou pra mim que ia ficar triste se não fosse, né? E eu falo pra ele que não fique, que ela fosse meu filho, que ela também gosta muito dela, eu torço muito que eles fiquem juntos, né? E que, né, que eles vão ficar juntos, que um dia ele não pense no futuro ter um outro filho e é isso. Como é que é o nome dele? Edenberg. Edenberg, é o seguinte, mantenha a sua história, se considere pai dessa criança, porque o que ela precisa é de amor, carinho, educação, alguém que cuide, alguém que invista, alguém que acredite que essa criança pode ajudar a transformar esse mundo nosso, viu? Então, o resultado de um exame biológico, às vezes é só um exame científico, né, Cair, não vai mudar nada na história daqui pra frente. Agora, eu acho que a criança tem o direito de saber quem é o pai, né? Porque quando ela crescer, ela pode cobrar da mãe isso aí, agora isso, do ponto de vista afetivo, talvez não mude nada para o seu sobrinho. É verdade, nem pra mim. Amiga, obrigado, viu? Obrigada a você também. Um abraço a toda a família. Cair, obrigado, viu? Obrigado mesmo pela participação. Obrigado mesmo. E você também aí que tem uma história como essa, que depende, né, tem aquela dúvida, gostaria de ter a certeza se é pai, se é mãe, se tem algum vínculo de parentesco, se é parente ou não, você também pode participar do nosso quadro DNA Hora da Verdade. Faz o seguinte, você vai ligar nesse número que está aparecendo no vídeo, tira foto, né, pra facilitar aí pra você anotar, né, hoje em dia nem sempre tem uma caneta, um lápis por perto, tira foto da tela da TV e ligue nesse número, 3254-9287, 3254-9287, você vai contar a sua história, vai fazer o exame no laboratório Biocroma e vai participar aqui do quadro DNA Hora da Verdade.